Então, Bill Carson é um nome falso, né? Hum, uh-huh. É falso também? O nome de Bill Carson está escrito nele. Pegue um pouco. É o tabaco do Bill Carson. E aí? O que é isso? O Cássio estava morto ou vivo quando você o encontrou? O que foi o que ele disse sobre o dinheiro? Eu... Eu não sei do que está falando. O que é isso? 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 Nós bem sabemos o que é uma sessão lá dentro. Que tal a sua digestão agora? É melhor falar. Não tenho nada a dizer a você. Toque esse violino. Toque esse violino. Não tenho nada a dizer o que é uma sessão... O que é uma sessão? Não, não tenho nada a dizer. A sessão... Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo. O que foi que ele disse sobre o dinheiro? Está, 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 está enterrado na sepultura. Onde? Está em, em Sad, Sad Hill, no cemitério. Qual sepultura? Eu, eu não sei, eu não sei, eu juro. O Lourinho, o Lourinho sabe, o Lourinho, ele sabe o nome da sepultura. O Lourinho.